Oi, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar sobre as letras O e E, em fim de palavra. A gente vai perceber, aprender nessa aula, que as letras O e E, às vezes, nós pronunciamos diferente da escrita. Vamos ver alguns exemplos para perceber que, às vezes, nós pronunciamos diferente de como escrevemos. E não quer dizer que esteja errado. A nossa fala costuma, sim, ser diferente da nossa escrita. A gente tem que só prestar atenção, quando formos escrever, para não escrever como falamos. Porque, às vezes, a gente pode se confundir. Como, por exemplo, com a palavra menino. Bom, se a gente prestar atenção, quando a gente pronunciar ela no dia a dia, a gente vai ver que é muito comum a gente diminuir a força, a intensidade da última sílaba. Então, a gente acaba não pronunciando menino, mas sim menino. Ou, como com a palavra carrinho, onde a gente costuma falar, no dia a dia, carrinho, e não carrinho. Já no caso das palavras que terminam com E, é muito comum, no dia a dia, a gente acaba trocando elas na pronúncia pela letra I. Como, por exemplo, com a palavra presente. Prestando atenção, a gente consegue saber que essa palavra é escrita com E. Mas, às vezes, na pronúncia, na fala, a gente acaba falando presente. Isso acontece também com a palavra tomate, que a gente, às vezes, na hora de falar, colocamos o I no lugar do E, pronunciando tomate, ao invés de tomate. Bom, de novo, não está errado pronunciar tomate. É normal, essa é a nossa fala. O que a gente precisa ter atenção é na hora de escrever, porque, como eu acabei de dizer, algumas palavras são escritas de uma maneira, mas são faladas de outra. Bom, eu trouxe uma pequena historinha que talvez você já conheça. Ela se chama O Leão e o Rato. Eu trouxe ela para a gente, para a gente conseguir perceber quando as palavras com final em O e com final em E são pronunciadas diferente de como são escritas. Vamos ler essa pequena historinha e vamos tentar encontrar algumas dessas palavras, tudo bem? Ela começa desse jeito. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passearem em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho, com seu dente afiado, roeu as cordas e soltou o leão. Bom, essa é a historinha. Você já conhecia ela? Vamos, então, tentar encontrar algumas palavras que estamos estudando nesse vídeo. Se você voltar ao vídeo, ou até mesmo se você ler essa história de novo, só a primeira frase, a primeira linha, você vai perceber que a gente não pronuncia o O. Na verdade, a gente até pronuncia, mas com o som de U. Cansado, acaba ficando cansado na fala. Espichado, acaba ficando espichado. Logo em seguida, a gente tem a palavra árvore. Se formos pronunciar ela no dia a dia, a gente vai ver que a gente acaba colocando o I no lugar. Ficando assim, árvore. Lá no final, no fim da história, a gente tem, na penúltima linha, outras duas palavras que também acabam sofrendo com esse efeito de fala e escrita. A palavra ratinho, como a gente pode ver, termina com O. Mas, como a gente pode ouvir, a gente pronuncia com U. A mesma coisa com dente, onde a gente coloca E no final na hora de escrever, mas que na pronúncia é normal pronunciarmos dente. Isso também é muito comum com nomes. A gente pode acabar pronunciando nomes de conhecidos, de amigos, de familiares, de maneira diferente a como escrevemos. como, por exemplo, o nome Elaine, Tiago ou Felipe. Se a gente for ouvir cada um desses nomes no nosso dia a dia ou pronunciar, a gente vai perceber que é muito normal a troca da última letra por outra, na pronúncia, na fala. Elaine, nesse caso, mesmo que na escrita esteja Elaine, a gente acaba falando Elaine, ou Tiago, que a gente acaba colocando como Tiago. A mesma coisa acontece com o nome Felipe, que a gente pode normalmente pronunciar como Felipe. Bom, de novo, é bom a gente saber que não é errado pronunciar algumas palavras diferentes de como escrevemos. O que é muito importante para este vídeo é que você consiga perceber que algumas palavras, como essas que a gente viu, sendo escritas diferentes de como falamos, precisam de uma atenção maior para não escrevermos exatamente como falamos, já que a norma padrão da língua não é exatamente igual ao português falado. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido entender o conteúdo desta aula. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!